O líder do PCdoB e a sessão especial do governo do estado em presidente Dutra, Ricardo Lucena, reuniu amigos e correligionários para um encontro, precisando lançar sua pré-candidatura à prefeitura do município. O evento, voltado principalmente para mostrar os anseios e pretensões do partido na cidade, teve a presença do prefeito Juram Carvalho, de vereadores, líderes políticos e do presidente do PP, doutor Éden Nogueira. No momento da minha fala, eu tive a oportunidade de destacar o trabalho que o Ricardo Lucena vem fazendo no município de Prandu durante os últimos quatro anos. Não os últimos quatro anos, há um tempo maior. É um trabalho dinâmico, um trabalho voltado para a sociedade, um trabalho digno de reconhecimento e hoje, no lançamento da pré-candidatura dele, eu desejo sorte para ele e o nosso grupo, que é liderado pelo prefeito Juram Carvalho, com certeza saberá escolher o melhor candidato. Sempre ao lado das classes mais humildes, Ricardo agora se coloca à disposição do povo, sendo um dos primeiros do grupo de situação a almejar uma futura pré-candidatura. O Ricardo, nesse momento, fez esse evento aqui, me convidou e eu não poderia deixar de estar presente. É uma pessoa do grupo que tem feito um trabalho, inclusive, junto à comunidade e tem suas pretensões. Então, nós estamos aqui, eu tenho dito que vai ser uma escolha democrática, baseada nas pesquisas, baseada na aceitação do grupo, enfim. Nós vamos levar isso em consideração e lançar o candidato, um candidato para ganhar as eleições. É uma gestão que vem equilibrada, que tem muitas obras feitas e a fazer e eu acredito que, quando a gente fizer esse trabalho, mostrar tudo isso, nosso candidato sairá vitorioso. Há pouco mais de oito meses do início das campanhas, essa é a segunda vez que o líder do PCdoB participará de um processo eleitoral. Tem muitas pessoas no dia a dia que dizem que a gente era bom ser candidato a prefeito e tinha que logo lançar o nome. Eu digo, não, política ninguém se faz só, política se faz no coletivo. A gente já tem um trabalho feito muito grande na cidade, então a gente vai continuar trabalhando. E quem define candidatura, como o prefeito Júlio disse, é pesquisa. Então, quem vota na pesquisa é o povo. Então, não deixa de dizer que quem define candidatura é o povo. Então, a gente vai fazer isso, continuar trabalhando, trabalhando e trabalhando.